Como que funciona pra você ser um vendedor comissionado aqui da casa do jeans, tá? Vamos lá, vamos começar por partes. É bem simples, você pode fazer isso direto da sua casa, vai tomar aí o que? Uns 10 minutos, 15 minutos do seu tempo no dia e você pode receber uma boa graninha, tá? Vamos lá, como é que funciona. Galerinha, primeiramente, o que eu vou mandar pra vocês? Vou mandar pra vocês uma imagem, ó. Vou mandar pra vocês essa imagem aqui, ó. Diz a partir de 49,90 me chame. Você vai postar em WhatsApp, Facebook, Grupo da Barganha, onde você quiser. Postou nos lugares? Legal, a pessoa vai te chamar. Opa, me interessei, como é que eu faço? Daí você vai mandar isso daqui pra ela, ó. Esse é um cartãozinho de visita. Você vai mandar pra ela e fala assim, ó, tô mandando um cartãozinho, entra em contato com a loja e apresenta esse cartão no WhatsApp ou direto na loja. Que daí aqui, ó, indicação de, por exemplo, Marcio Antônio, meu nome, por exemplo. Código, aqui eu vou deixar sua chave Pix, tá? Vou deixar como um código pra ninguém saber o que que é. Vai ficar aqui sua chave Pix. A pessoa vai entrar em contato comigo, ela vai vir até a loja, vai mandar mensagem pelo WhatsApp. Ela fez a compra, por exemplo, se divulgou, mandou a foto pro cliente dessa imagem, mandou ele me chamar no WhatsApp e apresentar esse cuponzinho, essa imagenzinha, que também já tá escrito ali. Cinco pessoas vieram na loja, cada uma gastou R$200. Quanto que deu? R$1.000. Eles têm desconto, eles recebem 10% de desconto comprando aqui na loja, por causa que vieram por você. E você recebe 10% de comissão. Então deu R$1.000, você recebeu R$100 de comissão nesse dia. Tá, pessoal? E o nosso ticket médio aqui na loja é R$250. A gente trabalha com peças de marcas e tudo mais. Então é muito fácil, assim, uma pessoa vir na loja e gastar de R$200 a R$300. Só nisso você ganha de R$20 a R$30 só com essa pessoa. E também a gente leva domicílio, também a mesma coisa. A pessoa comprou, pagou, a gente já vai ver que veio por você, vai mandar já o Pix direto pra você. Tá bom? A única coisa que você vai precisar, caso você tenha interesse em trabalhar com a gente, eu vou mandar tudo isso daqui pra você. Primeiro você vai me chamar no WhatsApp e vai mandar pra mim, ó, quero trabalhar com indicação. Daí você vai me mandar o seu nome, nome e sobrenome, vai me mandar a sua chave Pix, que tem que ser telefone ou CPF. Um dos dois pra ficar mais fácil. Não pode ser aqueles códigos gigantescos, tá? Depois disso eu vou fazer esse cartãozinho pra você, vou fazer com o seu nome e tudo mais, vou te mandar e vou mandar esse daqui. Esse daqui você vai divulgar, cliente inteiro é só você mandar esse e me chamar no WhatsApp. Prontinho, bem simples. O resto você deixa com a gente. O resto você deixa com a gente.